Se o verão chegou, é só alegria, é só alegria. Olá, gente linda, gente bonita, gente maravilhosa do canal de fãs impressionados. Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Está calor aí, meu amor? Porque aqui está pegando fogo o Brasil. Vamos deixar de palhaçada, né, gente? Bom, gente, você que é novo aqui nesse canal e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Conceição e hoje nós vamos conversar a respeito de um Bud Splash lançamento da Casa Natura. Sim, meu amor, o lançamento que eles fizeram para esses dias tórvidos de calor infernal. Eu estou falando do todo dia, manga rosa e água de coco. Bud Splash com 200 ml, essa embalagem muito solar, muito alegre, combinando com esse clima tropical do meu Brasil veraneu, não é mesmo? Linda a embalagem, né? Aqui é a caixinha, tá, gente? Sempre mostra a caixinha dos perfumes quando eu tenho aqui no canal. Vou mostrar o borrifador para vocês porque esse borrifador é maravilhoso, ó. Bom, uau, chuveirada, uau, que delícia, muito refrescante. Ai, gente, é como se você estivesse tomando banho de sol, banho de mel, banho de sol e de mar. Porque é muito fresca, gente, sim. Sim, esse Bud Splash aqui é um floral leve, tá, meus amores? Com uma fragrância bem solar, bem tropical, bem alegre, bem a cara do verão brasileiro. Sim, esse Bud Splash aqui, olha, me enrolei todo. Esse Bud Splash aqui, ele é um cítrico, mas é um cítrico adocicado. Verde, fresco, geladinho, floral, com um toquinho amadeirado, tá? Tudo muito bem equilibrado nessa embalagenzinha aqui, tá, gente? Entregando para a gente uma fragrância muito leve, refrescante, versátil e elegante. Super casual. É aquele elegante super casual para você usar no seu dia a dia. Maravilhoso. Amei demais, Dona Verônica Cacato. A senhora está de parabéns com esse Bud Splash. Oi, gente. Me desculpem, tá? Então, vou falar para vocês um pouquinho da evolução desse Bud Splash aqui. Deixa eu desligar o meu ventilador, tá? A evolução dele é muito linda, gente. É muito linda. A saída dele, deixa eu borrifar mais um pouquinho. Uau! A saída dele, gente, é cítrica, tá? É um cítrico bem adocicadinho. O limão gostoso do limão siciliano, gente. Ah, e com essas notas verdes, umas notas herbais, que eu sinto, assim, essas notas verdes, essas notas herbais, me lembram o cheiro da casca da manga rosa com um pouco da polpa. Sim, e esse pouco da polpa que vem nessa casca, porque essa casca dá esse certo saída verde herbal e a polpa da fruta dá uma certa cremosidade, ó, dá água na boca. Uma certa suculência, uma certa adocicada, esse Bud Splash aqui, tá, gente? Então, a saída dele é um cítrico verde herbal, com uma cremosidade, uma suculência adocicada da casca e da polpa da manga rosa. E vai evoluindo, tá, gente? Esse Bud Splash vai evoluindo e quando ele, quando ele fica, assim, bem, passou todas essas notas, né, as notas florais, né, que eu acho que de nota floral aqui deve ter a flor do hibisco. Com toda certeza, tem a flor do hibisco, que a natura fala que tem a flor do hibisco e também deve ter uma flor de laranjeira aí e tem um certo toque amadeirado. Então, quando tudo isso já se evolui, como já tá se apresentando aqui, já, já tá o perfume como é pelo IC, tá, a apresentação dele. E vai me fazer lembrar de um perfume importado caríssimo, o Light Blue de Dutty Gabbana. Sim, gente, mas é um Light Blue com o cheiro da casca e da polpa da manga rosa. Vocês entenderam? Então, uma grata surpresa, dona Natura, uma grata surpresa, que eu não paro de testar esse Bud Splash, eu estou apaixonada, apaixonada. Dona Verônica Cato, muito obrigada por essa criação. Eu vou usar muito nesse verão, nos passeios de lancha, em Porto de Galinhas, enfim, é um Bud Splash magnífico, magnífico. E porque eu acho que lembra o Light Blue de Dutty Gabbana, porque eu tenho o Light Blue, mas eu não tenho agora pra mostrar a vocês, tá, porque o meu Light Blue está em outra cidade. Porém, eu tenho um contratipo, tem um perfume inspirado, tem um do Light Blue, que é o Dona da La Rive. Sim, meus amores, isso aqui é a inspiração do Light Blue de Dutty Gabbana. La Rive é uma marca polonesa, então ambos são muito, lembram muito um outra, tá, gente? Então, é por isso que eu tenho a certeza que esse Bud Splash aqui lembra bastante o Light Blue de Dutty Gabbana, porém, é um Light Blue de Dutty Gabbana com o cheiro da casca com a polpa da manga rosa. Sabe, gente, o verão dentro de uma garrafa é esse Bud Splash aqui. Esse Bud Splash é a figura do verão brasileiro tropical dentro de uma garrafa, sério, real, oficial, gente. Esse Bud Splash é super fresco, ele é fresco e leve e bem geladinho. Esse frescor, essa leveza, esse geladinho vem da água de coco verde e do gengibre, gente. É muito delicioso, olha, só provando pra vocês saberem o quanto ele é fresco, esse Bud Splash, gente. Eu não paro de aplicar esse Bud Splash. Esse Bud Splash é muito maravilhoso, muito perfeito. E essa flor de hibisco com essa flor de laranjeira dá uma floralidade muito levinha. E tem esse toquezinho amadeirado que dá uma certa elegância. Gente, que Bud Splash maravilhoso. Que Bud Splash com uma fragrância elegante. Eu acho, na minha humilde opinião, que esse Bud Splash é super, super refrescante, super leve e muito versátil. E ele é elegante e casual, gente. Perfeito para você usar no seu dia a dia, tá? No seu dia a dia de calor tórrido de verão. Ele fixou na minha pele quatro horinhas, tá? Que eu acho de bom tamanho, tá? Porque eu moro num bairro de praia, atravessou a rua, já estou na praia de boa viagem, gente. E ele projetou por volta de quarenta minutos a uma hora na minha pele, tá? Me entregou uma perfumação leve, muito refrescante, deliciosa. É viciante. Pensa na fragrância fresca, refrescante, geladinha, viciante. É esse Bud Splash aqui. Sem contar que ele lembra o Light Blue de Duty Gabana com cheirinho da casca e da polpa da manga rosa. É perfeição. Esse Bud Splash aqui é perfeição. Dona Verônica Cato, muito obrigada. Muito obrigada por essa criação maravilhosa. Estou apaixonada de verdade, gente. E vocês? Já usaram esse Bud Splash? Já ouviram falar a respeito dele? Me contem tudo, tudo, tudo nos comentários que eu quero saber. Porque eu sou curiosa, né, gente? E eu vou ler cada comentário de vocês e vou dar um coraçãozinho, claro, né? Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, porque todos os dias eu trago novidades para vocês. E balance o sininho, tá? Para saber quando é que eu estou por aqui. Obrigada por todos assistirem esse vídeo até o final. Super beijo no coração. E fiquem todos com Deus. Fiquem todos muito frescos, refrescantes, geladinhos, com madura, todo dia, manga rosa e água de coco. Tchau, tchau, gazinho! Tchau, tchau, tchau!